Música Oi gente, eu sou a Mara E eu sou a Gera Nós vamos no vlog das irmãs E o vídeo de hoje é 24 horas Eu falei 24 horas Eu falei 24 horas Ai, não consegui 1, 2, 3 e já Oi gente, eu sou a Mara E eu sou a Gera Nós vamos no vlog das irmãs E no vídeo de hoje Vamos ficar 24 horas Comendo comida de uma só marca E esse vídeo foi sugerido Pelo Amoro Grazielli Obrigada pela sugestão, Amoro Obrigada Um beijo pra você E sim, nesse vídeo Eu vou ficar 24 horas Comendo uma marca só Sabe o que vocês conseguirem? Sim Nós amamos a sugestão desse vídeo Porque eu achei muito divertido E bem interessante E a marca que escolhemos para hoje é Sadia Porque fomos no supermercado E começamos a procurar tudo Ah, e assim Tem marca que só tem, por exemplo Biscoito E tem marca que só tem Mule de tomate Isso Aí vimos, Amoros Que é a Sadia Tem várias coisas Para a gente comer, né No café da manhã Almoço Então vamos começar O café da manhã Bora lá E temos alguns frios Para o café da manhã, Amoros Olha A mussarela Da Sadia Essa aqui Mortadela Também da Sadia E esse super salame Também da Sadia E fora isso Tem mais uma coisa Lá no freezer Vem para o freezer Tcharam Olha quantas coisas, Amoros Mas para o café da manhã Nós escolhemos o Kiwi Vamos lá fritar A cara da mãozinha Obrigado Para o barulho Para obury Aligo Para o Corpo Bom dia! Vamos comer então, gente! Podia ter molinho de alho assadinho. Só faltava um pãozinho, né, gente? Ah, não tinha pão assadinho. Pãozinho! Já se passaram algumas horinhas, né, depois do café da manhã, né? E você já tá fome, né? Eita, tá morrendo de fome, porque aquele café da manhã não deu pra nada! Não tinha pão! Que tempos para o almoço! Olha, gente, lasanha! E aí a gente pegou todos os sabores que a gente achava no mercado, né? Achamos de calabresa, 4 queijos, Ó! Eu ia de bolonhesa! Lasanha de bolonhesa! É que isso aqui parecia um T pro meu lado! Bolonhesa, peito de peru, e presunto e queijo ao sugo! Hummm! Que delícia! Nós vamos almoçar ainda aqui! Bom, será que você tá me lembrando? Sabe aquele vídeo que eu tô comendo, só comendo a congelada? Ah, é verdade, porque a gente pegou muita coisa congelada! Ih, me lembrou esse vídeo! Se você já assistiu, amor, não assistiram esse vídeo também, tá muito legal! O link tá aqui na descrição! Sim! Olha, vamos abrir, porque daí a gente tem que assar eles agora, né? Tem que ficar escrito no que é o sabor em cima? Como a gente vai saber? Não! Não fica nada escrito! A gente vai esquecer, porque a gente vai misturar tudo no forno! Vamos fazer uma marcação no potinho, com canetinho! Já sei, você tá com toda a forma que não tem força! É verdade, eu sou ela! Eu amo pra você, Mara! Eu preciso me alimentar! Aí! Abrir pra você, Mara! Ó, vou pôndo assim, que daí a gente faz marcação no potinho mesmo! Ó! Ó, a produção já trouxe a canetinha! Essa mãe é muito rápida mesmo! Só porque eu falei da Mora, agora não conseguiu abrir mais também! E a mãe vai deixar nos comentários, qual marca vocês querem para o próximo vídeo? Mas ou, por exemplo, uma comida específica, sabe? Corre! Vai, espera aí! Ladoia de um potonheza! É quanto tempo tem que assar mesmo? Deixa eu ver! Micro-ondas! Congelada 11 minutos, forno elétrico 45 minutos, forno a gás 50 minutos! Ixi, você vai morrer de pobre agora, hein? É! A gente vai ter colocado, já depois que a gente terminou o café da beira, a gente vai ter colocado no forno isso aqui já passar, Tia! Você não pensou nisso, Mara? Micro-onde é 11! Estamos no micro-ondas! Mas tem que micro-ondas 11! Mas tem que tomar no micro-ondas! 30! Não! Escolar no micro-ondas 5 minutos, depois mais 20 no forno e... Ok! Mas, Mara, para a lógica, se você for no forno, vai dar ao mesmo tempo! Porque se você for no micro-ondas, mesmo que for 10, 20, 30, 40, 50 minutos! Eu vou dar o forno! Finalmente, amor! Uhuuu! Uhuuu! Maralinha tava em slow motion de... Hum... Uhuuu! Ouuuuu! Um... Uhuuu! Finalmente vamos comer! Uhuuu! Eu tava aguentando mais, gente! Uuuu! Um... Tá quente, gente! Tá bem quente mesmo! Cuidado com o que na boca, querida E gente, só o nosso tec não tá aqui Porque ele teve que sair antes, né A gente fazer o almoço Toma comer por você, mãe Nós já almoçamos, né Ai, agora deu aquela preguiça Nossa, e aí estamos aqui no sofá Amor, estamos aqui esboachadas Ai, fazendo o que? Só que ansiosa, esperando a próxima refeição Mário sendo Mário Termina uma refeição pensando na próxima Nossa, tá dando um soninho, tá? Eu tô cansada de sono, Mário Nossa, acho que vamos tirar o cochilinho agora Até a próxima, hein E não é só a gente não Olha aqui também a nossa mãe Oi, mãe Moquê também tá aqui, né, Moca? Você comeu muito? Moca, você é pra pôr demais? Você também tá aí descansando pra próxima refeição? Sim Então vamos tirar o cochilo, Gero Vamos Amor, já se passaram algumas horas Eu estou acordada A Gero está dormindo ainda Aqui com a Moquinha, olha Já está anoitecendo E eu estou com fome Gero, você não vai acordar? Gero? Hum Você vai acordar? Hum Ai, gente, agora a Yuki também vem aqui Oi, Yuki Oi Então, né, amoros Ai, agora o lanche que a gente vai comer Tem que assar E como vai demorar Eu já vou colocando pra assar Tá bom, Gero? Ai, a hora que você acordar Já tá prontinho Vou lá colocar a passada daqui a pouco, amor Eu vou ficar aqui aproveitando um pouquinho com a Yuki Oi, amoros Tudo bem com vocês? Eu sou a Yuki Olha o tamanho da minha barriguinha Tem coisa mais fofinha daqui Eu estou toda charmosa Tudo bem? Eu sou a Yuki Mamãe da Moquinha O que eu mais gosto de fazer É dormir e comer É o meu hobby favorito Desculpa Bom, gente, agora eu vou lá assar de verdade E os lanchinhos vão ser esses daqui, amoros Torta de palmito com requeijão Massa de iogurte E o outro Torta de frango com requeijão Vamos ver o tempo Já até deixei descongelando um pouquinho Gente, na aula do almoço 45 minutos no forno Finalmente, já sou, amoros Ih, a Diana acordou, né, Diana? Foi bem Eu falei assim, Diana, tá pronto, já sou Acordou rapidinho Com cheirinha de comida Então vamos olhar aqui, amoros Como deve ser por dentro Vou começar cortando com esta Que é de palmito Vamos ver Olha, amoros Ele parece um bolo É A massa deles da massa assim parece um bolo E a massa desse daqui é diferente dessa daqui de frango, olha E agora vamos cortar essa daqui de frango Vamos ver Olha, essa daqui parece ter mais recheio, né, gente? Vocês são qual time, amoros? Frango ou palmito? Então vamos deixar já tudo cortadinho e chamar a família Nossa, tá fofinho, hein? Acabei, vou pegar mais um pedaço, gente Eu acho que tem que ter uma torta para cada um aqui E aí Chegou a hora da janta E olha as opções que nós temos, amor Frango assado com arroz e batata, escondidinho de carne moída, escondidinho de frango, frango à parmegiana, mais arroz, mais batata e... E a quiçoba! Uhul! E agora vamos esquentar todos, porque algumas coisas é no forno e algumas é no micro-ondas. Então, bora preparar! Vamos! E essa é a embalagem que não... A minha irmã fala a mesma coisa. Nossa, Matia! Ah, lembrando, moço, que nós não falamos no vídeo. Ah, que não é comer! Não é comer não, tá bom? E nós compramos todos. Ah, abri, abri. Olha, escondidinho, 13 minutos no micro-ondas, ou forno elétrico 45 minutos, forno da gás 50 minutos. Mas como já deixei esse congelante do amor, acho que vai ser mais rápido agora. É bonitinho, sabe que vem assim, separadinho, né? Uhum, parece um dentou. Ué, ué, que bonitinho! E enquanto está assando aqui os escondidinhos, decidimos também fritar esses nuggets, amor. Porque pensando assim, né, por que não acrescentar lá? É, por que não? Vamos colocar ele também na nossa refeição. Vamos! Prontinho, amoros! Então, vamos cortar pra ver. Ó! Agora o de frango. Olha! A diana já está picando pra dividir com todo mundo, né? Pra todo mundo experimentar. Isso! E vamos ver o yakisoba. Olha! Prontinho para comer, gente! Prontinho! Nossos pais não estão aqui, porque eles não estão em casa, né? Eles saíram! Isso! Paga o ver! Não sei por qual é o começo! Nem eu! Tipo, na dúvida, nós vamos ter que começar pelo todo! Põe o café no purêzinho. Tá bem! Mas abre escondidinho! Tava curioso pra provar esse eco de sopa. Hum! Bom? Tá bom! Deixa eu provar! Hum! Hum! Eu gostei que o macarrão, ele ia ficar empapado, assim. Tipo, deletido. É, ele tá mole, mas dá pra você sentir o macarrão, né? Hum! Não tem que ser formigiano! É! Amor! Terminamos de jantar e essa daqui vai ser a última refeição do dia, né, gente? Mas calma, não fecham o vídeo, gente, porque como o vídeo é 24 horas e nós temos o café da manhã de amanhã! Isso mesmo! E aí, gente, o que você está achando deste vídeo? Gente, eu senti que essas comidas que a gente tá comendo parecem que dá fome logo, sabe? É verdade! Parece que toda hora eu tô com fome, mesmo que eu coma até encher a barriga, logo eu tô com fome! Quando você acabar de comer, você tá super cheio, mas daqui, tipo, 40 minutos, uma hora no máximo, dá aquela fome! Tipo assim, cadê a comida que eu acabei de comer antes que vai parar? E assim, também achei que tá gostoso, assim, sabe? Mas acho que não é uma coisa, assim, que é pra comer todos os dias, assim, e uma observação que eu tô sentindo muita falta de, tipo, comidinha caseira da mamãe, assim, sabe? Saudades, mamãe, da comida! Então, boa noite, amoros, e até o café da manhã! O que será que vai ser? Bom dia, amoros! Já é o dia seguinte, vamos tomar o café da manhã! Vamos! E o que temos para o café da manhã é... Tchau! Pinto, amor! E também nós achamos essas linguiças aqui. Isso, daí vamos comer os dois para o café da manhã! Então, vamos lá preparar, mano! Vamos! Vamos! Ó, tchau! Segura! Bora comer pizza! Uh, já estou pegando! Estou louco! Pegamos a mesma patinha! Imagina que estava pujando para fazer farinha e era a mesma patinha! Parece que você está com fome! Estou com muita fome! Estou morrendo de fome! Amores, se vocês gostaram desse vídeo, clique muito no joinha! E deixe aqui nos comentários qual vídeo de 24 horas vocês querem para o próximo! Isso mesmo! E agora vamos para a hora do beijinho! Beijinho da semana! Beijinho da semana! Um super beijo para o Kaique, a Anny e Larisinha! Um super beijo, gente! E quem quiser aparecer no beijinho da semana, é só colocar aqui nos comentários Hashtag beijinho da semana! Isso mesmo, amores! E até o próximo vídeo! Tchau!